Amigos e familiares do mestre de capoeira Moa, do Catendê, morto após uma discussão sobre política, prestam uma homenagem a ele nesse momento no Largo do Pelourinho. E o repórter Alain Guimarães está ao vivo acompanhando a manifestação que conta com a presença de vários capoeiristas. Boa noite, Alain. Nós somos resistentes. Nós somos resistentes. Oi, Carol, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Está acontecendo nesse momento aqui agora uma grande homenagem, uma grande roda foi formada por capoeiristas. Aqui no Largo do Pelourinho, em frente à fundação da casa de Jorge Amado, em homenagem ao mestre de capoeira, compositor Moa, do Catendê, morto na madrugada de domingo para a segunda, após uma discussão política em um bar no Dique do Tororó. Nesse momento, alguns mestres de capoeira estão discursando aqui em homenagem ao mestre Moa. Onde seu nome ainda foi falado. Viva Moa! Viva Moa! Por aqui, amigos, capoeiristas, parentes, pessoas que estão participando desse ato, movimentos negros, movimentos culturais também. O motivo da morte, Carol, de Moa foi divergência política. Ele defendia as ideias do PT, enquanto o autor do homicídio, Paulo Sérgio Ferreira, de 36 anos, é eleitor do candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Após uma discussão, o Sérgio foi em casa, pegou uma faca e aplicou 12 golpes no capoeirista. Muita gente emocionada aqui. Eu tentei conversar com alguns parentes, mas eles não estão em condições de conversar, estão chorando muito. E mais cedo, teve também uma outra homenagem, né? Uma outra homenagem foi prestada ao mestre de capoeira na frente do departamento de homicídios e proteção à pessoa na Pituba, onde o autor do crime foi apresentado na última segunda-feira. Ele já teve a prisão preventiva decretada e por aqui continua, começou mais cedo, por volta das 6 horas e não tem hora para acabar, viu, Carol? A todo tempo chega mais gente. Por aqui, no olho, a gente pode detectar mais ou menos umas 300 pessoas participando desse movimento e muita gente discursando a favor do mestre e contra o ódio. E que tem se repetido nos últimos dias, hoje a Universidade Federal da Bahia foi invadida pela polícia militar por mais uma prática de intolerância contra quem se posicionou como mestre Moa, por uma opção que seja democrática. E a gente tem que entender que o mestre foi assassinado por reivindicar a democracia e dizer que não tolera o ódio. E isso não é fato político, isso não é oportunismo, isso é um fato político. Voltamos com você, Carol. Se não for transformado, se não for caracterizado... Obrigada, Alain.